Música Tudo é velho e novo e só o tempo não tem idade. O homem carregará as lembranças do seu passado, mas será sempre novo mesmo além da sua vontade. Traduzida em prosa e verso, a obra de Maximiano Campos exalta a justiça e a igualdade, marca do seu amor intenso pela humanidade, uma verdadeira inquietação na busca da real essência da liberdade do ser. Música Maximiano Campos nasceu em Recife, em 1941. Formado em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, foi romancista, contista, poeta e integrante da geração literária de Pernambuco, a geração 65. Na sua trajetória profissional, teve uma atuação como homem de letras e homem público, digna, bela e emblemática. Quando já concluí a sua passagem pela Secretaria de Cultura do Estado, quando do segundo governo do Dr. Miguel Arraja Alencar. Então eu perguntava, Maximiano, como vai você? Ele disse, Almir, acho que minha função aqui foi cumprida. Eu preciso da minha solidão. Vou me recolher e diga de mim o que quiser. E eu, pensando naquelas palavras profundas e verdadeiras, e sem nenhum repusque, fiz guardar no livro já publicado, O Ritmo dos Nuis, esse poema cuja argamassa são essas palavras do Maximiano. O poema diz, como se Maximiano o tivesse escrito, o poema diz, indiquei-me ao esquecimento, como um morto emergente, a margem de ruína, por onde passa o vento e ninguém. Em certo sentido, Maximiano foi um solitário, pois jamais participou de igrejinhas, e tinha verdadeira algeriza aos falsos ecômios, aos afagos pretenciosos, enfim, aquilo que o grande Afrânio Coutinho classificou como literatura sorriso da sociedade. Dentre as publicações de Maximiano estão as obras Sem Lei Nem Rei, As Emboscadas da Sorte, As Sentenças do Tempo, A Loucura Imaginosa, O Rei, o Cangaceiro e o Astronauta, As Feras Mortas, O Viajante e o Horizonte, O Major Façanha, Carta aos Amigos. Eu gosto muito de algumas coisas que ele escreveu, principalmente as novelas. Eu gosto muito do Major Façanha, gosto muito da Loucura Imaginosa, da Memória Revoltada, né? Além disso, ele era um grande contista. E, se bem que tenha exercitado pouco a poesia, tem alguns poemas muito bonitos. O poema que ele fez para Don Quixote, que eu acho um poema muito bonito, muito forte. Não deixes que a tua armadura enferruje, principalmente no peito, que é perto do coração. Segura a espada, larga o escudo, pois medo não é proteção. Permite que o sol bata na poeira e o vento leve o sujo do aço que te cobre. Na loucura, só na loucura, estarás liberto. O teu mito é sol, liberdade e céu aberto. Apesar de Maximiano não ter se aprofundado no campo da poesia, suas obras transparecem sua intensa ligação ao seu tempo e ao seu povo, deixando claro a sua mais sincera fidelidade às suas raízes, como também sua revolta contra a simulação e a mentira dos poderosos. Como ele mesmo dizia, a obrigação do escritor é ser fiel às suas verdades mais profundas, às suas indagações mais fortes. No ano de 2001, o seu filho, Antônio Campos, resolve publicar suas poesias em forma de um songbook, registrando o que seria seu aniversário de 60 anos. Em junho de 2002, foi inaugurado o IMC, Instituto Maximiano Campos, um espaço com um acervo de livros da literatura universal, correspondências do escritor, uma memória iconográfica de Maximiano, todas as suas obras, além de pertences pessoais. A criação do IMC foi a forma que os filhos e a família encontraram para dar continuidade e manter acesa a chama do pensamento e da sensibilidade de Maximiano Campos. A fidelidade do filho é uma coisa que me impressiona, porque se as nossas instituições culturais não cuidam da nossa memória cultural, é para as fundações de cultura, os institutos de cultura que existem, as próprias universidades não valorizam realmente os seus criadores, os seus produtores culturais. Eu acho que essa atitude do Antônio, que representa toda a família, de fazer esse instituto e de tornar a obra do Maximiano acessível às novas gerações, porque obras esgotadas, a biblioteca não tem os livros, então acho que esse problema de democratizar a obra de Maximiano é uma coisa muito importante. e esse mérito fica com o Antônio, quer dizer, o guardião e aquilo que está possibilitando um mais amplo reconhecimento do valor do escritor Maximiano Campos. Depois da morte do escritor, há uma tendência para esquecer ou esquecer a maior parte das coisas que o escritor fez, das obras que o escritor escreveu. Mas, então, quando se criam instituições como essa, um espaço que tem o nome de Maximiano Campos e está voltado para a obra dele, isso é uma coisa muito boa, porque ajuda a transmitir às gerações que vêm depois a presença e a obra de um escritor como ele, que é um escritor que marcou uma fase posterior ao regionalismo. Maximiano nunca abandonou suas origens e soube como ninguém fazer significativas descrições pictóricas em seus romances e novelas regionalistas, sempre levando seus leitores a um mergulho nos contrastes geográficos e sociais da região Nordeste. Com o apoio das edições Bagaço, que tem sido uma trincheira de resistência cultural em Pernambuco, estamos inaugurando o espaço Maximiano Campos com a sua biblioteca e um painel feito pelo artista Ferreira, a quem agradeço também a colaboração com a perspectiva do mundo artístico de Maximiano. A sua obra literária, Selene Rei, O Viajante ao Horizonte, A Sentência do Tempo, A Loucura Imaginosa, O Major Façanha, O Amor Revoltado, O Lavrador do Tempo e Carlos dos Amigos compõem na área da ficção o expressivo mural da vida nordestina ou, para melhor se expressar, da vida humana através dos pedaços do Brasil que é o Nordeste. Há ainda um livro inédito intitulado Do Amor e Outras Loucuras que será objeto de um projeto futuro. Em Carlos dos Amigos ele nos diz Nossas vidas são espécies de romance de Deus e nós personagens atinados na busca de entendermos o enredo e o seu final. Mas também ele nos apregou a que em vez de desfecho a morte pode ser um grande início que nos desperte do sonho da vida. Por sermos filhos de Deus e suas criaturas somos todos lacerados entre o mudano e o divino entre o temporal e o eterno entre a revolta e o amor a ignorância e a compreensão entre a vida e a morte o sonho e a realidade o desalento e a esperança. Sobre o contista o romancista e o poeta que foi massimiano os seus trabalhos dirão melhor do que eu posso dizer nessas palavras onde apenas reafirme a minha admiração e tendo exorcizado a saudade falando sobre ele agora e sempre que souber reunir algumas palavras em sua homenagem. Meus amigos O poder da vontade não transforma o homem o tempo não transforma o homem o amor transforma. Estou hoje inaugurando uma obra de pedrical encrustada de sonhos num gesto de amor à minha profissão às minhas raízes familiares e culturais num gesto de amor a Pernambuco. A Pernambuco A Pernambuco